Pronto? Abre aqui pra ver como é que tá Vou montar o lado O último Chegou, gente Tá duro Tá duro Tchau 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 Titura Mostra aqui A parte titura dele Que ninguém usa Tiro Vai botar no chão, não? Não Vou tirar aqui Tira a caixa O pretão Vai botar em cima da caixa Ótimo Tá necessário Vamos lá. Preto, 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 a mesma coisa, hein? Só tem um botão aqui a mais e eu vou ligar até aqui em cima. Quais minutos? Quatro. 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 Diferente, azulzinho. 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 Diferente, azulzinho.